Música Interrompemos nossa programação normal para informar-vos que domingo, no próximo domingo, dia 27 do 12, às 9 horas da manhã de Brasília, um vídeo especial de Natal ou especial de fim de ano. Um vídeo, um expediente na Águia, onde eu mostro como eu saio de casa, já com o barulho do carro da Rádio Patroa, para ver ir o dia inteiro na oficina, do momento que eu saio de casa, até o dia, no início da noite, quando a gente encerra o expediente. Não perca, moçada, um vídeo diferente, sensacional, com o dia inteiro na Águia Automecânica, um dia de dezembro na Águia Automecânica 4x4. Não perca, marca aí na agenda, domingo, às 9 horas da manhã de Brasília, vídeo especial de final de ano, um expediente, um dia de expediente na Águia, um dia de dezembro na Águia Automecânica. Música